a palavra abençoada apacenta nos pastor apacenta nos pastor apacenta nos pastor assim seja amém, assim seja vamos abrir a bíblia em segundo reis oito como é que chama a mensagem, quem lembra? é estranho, né? é, paradoxo bíblia é cheia às vezes de paradoxo contraponto abriram segundo reis oito é estranho, mas você vê assim como os homens se comportam no mundo o sete diz assim versículo sete, segundo reis oito versículo sete depois veio Eliseu a Damasco estando Ben-Hadad rei da Síria é estranho aqui, né? doente ele estava doente e lhe anunciaram dizendo essa é a primeira palavra dessa lição primeiro Eliseu era um profeta que trabalhava mais no norte porque nessa época Israel estava dividido em dois dez tribos para o norte e duas para o sul certo? a capital do sul era Jerusalém a capital do norte Samaria e ele lidou mais no norte não é? é engraçado que ele está tendo influência sobre Ben-Hadad que era rei da a Síria era inimiga feroz de Israel mas olha o servo de Deus tendo influência até em outras nações respeitavam muito Eliseu por quê? uma vez estava ele numa casa acordou de manhã o seu servo também o seu servo foi na sacada assim olhou meu Deus do céu Eliseu acorda vamos fugir vamos tem milhares de cavalos aqui o inimigo rodeou na montanha para pegar Eliseu Eliseu tranquilo falou calma filho vamos tomar um cafezinho crente que confia em Deus irmãos vamos tomar um cafezinho não é? lá no Black Sabor vamos tomar um cafezinho fazer o cabelo no Bela Rafaela não porque irmãos hoje o mundo vive um terror por tudo que está acontecendo por isso que você vê na televisão por tudo isso te influencia a você ficar mal se você capta isso você pode até ver mas se entrar te domina você fica angustiado veja menos é lógico que você vai saber de muita coisa mas menos para você viver bem ele saiu lá falou filho então milhares mesmo ele não fugiu ele não fugiu da raia milhares tem problema aqui só que é o seguinte eu vou orar por você meu servo como? Senhor abra os olhos dele quando Deus abriu os olhos dele tinha milhares e milhares de anjos com seus cavalos superando o exército inimigo olha o que estava guardando um servo de Deus porque termina esse esse versículo assim e anunciaram a Ben-Hadad o que que anunciaram? não, não, fala como homem o homem de Deus é chegado aqui alguém dizendo de fora inimigo sobre você crente o homem de Deus é chegado aqui que maravilha irmãos onde pisam o servo de Deus vai a presença de Deus irmãos e vai os anjos também na guerra dos seis dias eu não sei se você viu o de Israel que você tem que ser contemporâneo também viu irmão estudar um pouco o mundo que você vive ou aquele que você não viveu muito ainda que é os anos 60 70 na guerra dos seis dias que foi em 1967 um judeu o exército judeu era inferior os árabes estavam com um milhão e eles estavam com 300 ou 400 mil fora as máquinas emprestadas da Rússia e tudo mais da União Soviética na época na época União Soviética que era um conglomerado de vários países comunista aí de repente ele estava na guerra esse capitão ficou sozinho numa área assim e milhares de árabes vindo pegar ele com metralhadora com tudo e falar estou morto de repente irmãos esses árabes saíram correndo ele falou mas peraí veio para cima de mim eu sozinho aqui depois ele encontrou o capitão árabe desse dia e o capitão árabe falou assim para ele você sabe porque nós ele perguntou por que vocês fugiram de mim que estava sozinho e vocês com milhares lá ele falou mas tinha milhares de anjos o outro se entregou um monte de árabes para um só judeu não é? e na nossa vida também acontece é que você não vê mas eles estão ao seu lado Beni Haddad ficou sabendo ele estava doente ficou sabendo que o homem de Deus é chegado aqui que bom ser taxado assim né um homem de Deus uma mulher de Deus então o rei disse a Azael um dos seus servos toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com um homem de Deus presente para um homem de Deus ele estava acostumado a comprar as pessoas o homem de Deus não se vende irmãos compre a verdade e não a vendas toma isso para a sua vida compre a verdade e não a vendas não tem preço mesmo que às vezes você perca porque a gente falando a verdade vivendo a verdade às vezes a gente perde levou presente não é e perguntou por ele ao senhor dizendo pergunta para ele Beni Haddad diz vê se eu vou sarar dessa doença que eu estou estava sentindo muito mal a doença se agravando pergunta para ele olha o nove Azael foi encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão não é qualquer presente não de tudo que era bom de Damasco meu avô era dessa região meu avô era sírio-libanês né 40 camelos de quem será que eu fui parente lá em Azael encontrar-se com ele tomou um presente na sua mão a saber de tudo que era bom de tudo que era bom Damasco era uma cidade riquíssima 40 camelos carregados e veio e se pôs diante dele e disse teu filho Beni Haddad olha a humildade que chegou para Eliseu irmãos teu filho Beni Haddad rei da Síria me enviou a ti dizendo sararei eu desta doença 40 camelos ouro prata alimentos grãos não leva para Israel porque esse é um inimigo feroz sempre brigavam leva para Israel os 40 camelos tenho certeza a Bíblia não fala mas eu tenho certeza ele não pegou ele já tinha passado por uma lembra Naaman que era chefe do exército da Síria veio na casa dele chegou com tudo com polpa com ouro com prata com não sei o que fala para o teu vim pôr a mão em mim para que eu saiba ele nem saiu de casa irmãos fala para ele se lavar no rio Jordão sete vezes hein seis não vale olha ele falou para o senhor capitão o rei da Síria para se lavar no Jordão o que esse rio sujo lá em Damasco tem o Farpar tem o Habana limpíssimo as águas né correm bonitas meu avô falava que as maçãs no Líbano era desse tamanho irmãos as maçãs e as águas cristalinas vinham das montanhas se o Fanava dizendo isso falou eu vou irmão mas meu amigo obedeça aí eu não preciso sentir eu preciso obedecer aí eu vou sentir não não precisa sentir obedeça aí deixa eu sentir se eu vou no Jordão peraí não obedeça ah mas lá é tão lindo Rio Jordão se falou Rio Jordão é no Jordão foi embora irado irmãos ia virar uma guerra entre a Síria e a Israel no meio do caminho os servos dele começaram a falar ô Namã ô cara se ele falasse uma coisa pior você não faria para Sará você está todo leproso ele coçou a cabeça vamos então então vamos para o Jordão vou no Jordão tirou a roupa a lepra começou a aparecer né irmão porque às vezes a gente diante de Deus às vezes a gente tem que hum ai ai não queria isso aqui pelo menos é um invólucro que me defende ai cheio de lepra sou capitão do exército da Síria mas Eliseu mandou Jordão é o homem de Deus ele desce quase nus só com uma tanguinha e uma vez irmãos que maravilha a lepra estava lá duas vezes a lepra estava lá três vezes pensa isso ele três olhando para si mesmo a lepra não deu sinal nenhum quatro cinco na sexta vez ele falou metade vai sair quando ele vai volta a lepra estava lá estava lá aí sete sete obedeça sete às vezes o processo de Deus não é no um nem no dois nem no três é no sétimo nem no terceiro nem no quarto nem no quinto nem no sexto quando ele abaixou sete vezes mergulhou ele levantou irmãos a pele dele era como criança o rei a Síria sabia disso a Síria sabia daqueles exércitos que estavam rodeando Eliseu e eles desceram tudo da montanha e falaram onde está Eliseu Eliseu estava na frente deles Eliseu fez assim ó eu sei aonde ele está sigam-me o exército da Síria seguiu Eliseu Eliseu pôs eles no meio de Samaria com o exército todo de Israel cercado para matar todos aí quando chegou lá ele falou Deus abre os olhos deles quando abriu eles reconheceram Eliseu mas tinha um exército já de Israel e ele falou assim olha eu não vou matar não mata eles não dá de comer para eles inteligência sabedoria peça sabedoria a Deus irmãos inteligência para agir em tudo e soltou eles deu um tapa de pelica aqui Azael fala ó Ben-Hadad teu filho pois ele abaixo de Eliseu eu vou sarar dessa doença 10 Eliseu disse vai e diz-lhe certamente não sararás porque o senhor me tem mostrado que certamente morrerá a tradução na revista corrigida é ele sarará mas morrerá a tradução mais correta disso é ele sarará mas morrerá Azael de repente ele sarará mas morrerá a tradução a tradução mais correta ele começou a encarar encarar bem nos olhos Eliseu começou a encarar nos olhos de Azael e Azael começou a encarar a pessoa ela começa a ficar vermelha o que que é o que que é ele começou a encarar encarar olhar nos olhos firmou a vista nele e disse assim até ele se envergonhar e chorou o homem de Deus Eliseu começou a chorar olhou nos olhos dele ele ficou vermelho o que que está vendo e começou a chorar Eliseu disse assim sabe Azael por que que eu estou chorando o 12 diz assim porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel porás fogo as suas fortalezas os seus mansebos os jovens matarás a espada os meninos você vai despedaçar as pejadas que são as grávidas você vai fender elas pejadas quer dizer grávidas você vai fender o teu servo eu sou um cão eu sou um homem assim não Deus me você vai por fogo nas nossas fortalezas vai matar nossos jovens vai matar os meninos vai rasgar as grávidas pois que é teu servo que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa Eliseu disse o senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da síria a bíblia diz que é duro quando o servo reina tem que ter para reinar uma hierarquia mas quando o servo qualquer um do baixo clero do povo reina isso é ruim por exemplo na minha opinião todo mundo que se candidatasse teria que ter estudo para vereador um certo estudo para deputado estadual outro para deputado federal para presidente outro cultura vai dando uma consciência melhor quer dizer que seja o perfeito mas quando um de baixo reina quando o servo reina espere dias piores diz a bíblia e eu creio na bíblia eu eu sou um servo de Ben-Haddad você vai ser rei da síria uma das maiores nações da época eu sou cão para fazer isso destruir o teu povo o senhor me mostrou sabe o que eu estou lembrando há muitos anos atrás e vocês vão alguns vão lembrar nós estávamos na igreja terminou um culto e meu pai foi para um irmão de caráter de família maravilhosa e disse assim você não vou falar o nome você vai dividir a minha igreja pastor Moisés era fogo também tinha discernimento assim e o crente tem que ter discernimento você vai separar o Alberto sabe o Sueli também porque o Sueli estava perto você vai separar a minha igreja quem que podia pensar irmão a pessoa que estava do nosso lado há 30 anos quem pode imaginar imagina eu lembro até hoje ele pôs o terno aqui imagina o que é isso o senhor é doido você vai separar a minha igreja você tem esse estilo o homem de Deus é fogo não é irmão é bom ser um homem e uma mulher de Deus tem discernimento passou muito tempo e aconteceu aqui levando outras pessoas só não levou mais porque nós cortamos rápido o homem de Deus você vai Razael o senhor me tem mostrado que você vai ser rei da Síria então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor ele chegou para Bemi Haddad e Razael agora você imagina aquilo ficou na cabeça dele o que que você faz quando alguém diz você vai ser rei do Brasil presidente do Brasil um exemplo a mente começa a funcionar mas ele disse vai Sará mas morrerá ele foi pensando até chegar em Bemi Haddad tenho certeza que esses 40 camelos foram desviadas para a sua casa tenho certeza que ele levou para os seus e falou assim Bemi Haddad ele falou que você vai viver ele não completou né falou que você vai viver que certamente Sararás e os 40 camelos ah ele levou tudo jamais Eliseu tocaria profetizaria pensando em tirar o bem de alguém não é esse é o homem de Deus o que que ele fez começou a raciocinar algo que vem a nossa mente de poder porque o poder é o problema maior do homem ele pensa que manda no mundo ele pode fazer o que ele quiser ele pode chegar em qualquer lugar ele domina mas até até engraçado ele começa a pensar tenho você rei da Síria ele pensa em Bemi Haddad Bemi Haddad está doente Eliseu falou Sarará mas morrerá mas ele não sabia como ele falou assim ele pensou consigo ele vai Sarar mas vai saber quando ele vai morrer pode demorar ainda 20, 30 anos para morrer eu não vou esperar isso não tudo que você faz sem a vontade e a mão de Deus complica irmão esquece a tua vontade é tudo mais difícil é tudo mais difícil sem a vontade de Deus eu falo para você em qualquer área material espiritual em qualquer área não faça nada sem aprovação da mão de Deus porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores agora quando não tem a mão de Deus você alcança mas você vai acrescentar dores tem coisas que era melhor nós não termos recebido ele pensa ali vai Sarar mas morrerá é meio incongruente paradoxo não vai Sarar mas morrerá mas vai morrer quando eu vou tomar a minha posição você antes se você quer ser rei antes você vai se complicar em qualquer área da sua vida em qualquer área o cara chega logo a fama tem 15, 16, 17 20 anos chega a fama é um poder danado por exemplo esse eu não sei como é o nome dele Wilkerson Hã? Whederson que é ele é condivinante faz stand up ele tem milhões e milhões de seguidores está numa depressão horrível ele até deu um andar que ele queria tirar a vida dele e uma mãe está cheia de dinheiro vai passear cara mas não tem paz meu amigo eu digo pra você quando você sente falta de paz você dá tudo o que tem você dá tudo o que tem quando você não tem paz tá lá eu até mandei entrar em contato se a gente pudesse vou mandar um CD entrar em contato DVD lá milhões de seguidores milhões de reais a turma pensa que a felicidade vai estar no dinheiro que era uma consequência faz parte da sua vida mas se ele te dominar meu amigo você é um escravo um escravo que não tem paz quanto mais aumenta as riquezas mais aumenta preocupações está escrito na Bíblia a Bíblia tem razão tudo que ela fala tem razão alguém ganhar 70 milhões tem ai eu vou fazer esse trabalho porque eu vou porque eu vou ganhar 2 milhões o que é 70 milhões ou 72 milhões para ele o que que muda a vida dele por isso peça orientação do Espírito Santo em tudo que você fizer para que as bênçãos venham está lá depressão né aquela coisa toda não sente vontade de viver irmãos a vida é espetacular a vida tem que ser bem vivida Deus nos deu de graça respiramos acordamos sabe lá por que nós sabemos que é de Deus que ela veio ai o cara pensa poder ele sarará desviou os 40 camelos para ele para a família dele lá Eliseu volta feliz continua sendo Eliseu continua sendo o homem de Deus viveu comeu respirou morreu só que está com o Senhor e a Zael Zael bolou um plano não 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 vou antecipar quero essa chance de antecipar já que eu vou ser eu vou antecipar tem uma escala na vida quando você é jovem você é muito besta fala a verdade é muito besta você faz coisa assim você pode fazer coisas que você não acredita que vai te complicar pela vida inteira primeiro dia o jovem acha que não morre ele não morre o jovem não morre ele pega o carro vai a 160 e não morre ele acha que não morre mas morre eu achava que não morria porque eu andava em lugares altos desafiando a morte bobeira coisa tiota a mulher embaixo gritando dona Isa pelo amor de Deus é o seu filho e eu lá eu vou eu vou minha mulher descabelando tudo embaixo o cabelo dela pelo amor de Deus aí a minha mãe puxava para lá aí ela não tinha malina tinha outra sacada alta lá na Vila Clementina ficava andando naqueles muros escapava de vez em quando a gente se agarrava vai ser doido lá no inferno outro dia eu vi aqueles que você já viu aqueles que irmão o prédio eu não sei de quantos andaram eles pegam põem a mão aqui solta todo o corpo e fica assim já viu não aquilo já me dá angústia só de ver o cara lá só com os dedinhos assim ó se vier foi outro dia o cara foi fazer o que fazia não aguentou o peso morreu ah tem que morrer porque é coisa fora de lógica em tudo Cristo te dá lógica o cara quer com esse corpo pular alturas né daqui até lá vou pular pular além do relógio e vai às vezes não alcança se espatifa todo ah e vamos pular de abanjejando ah tudo bem adrenalina né eu já passei da época da adrenalina nem nadar mas eu já fico perto dos outros assim na praia eu falo fica perto de gente qualquer coisa ô socorro não passo muito longe não esses dois aí Daniel e o Dandinho gosta de ir lá para o fundo Samuel já está lá no fundo mesmo porque ele ficou o dia inteiro lá não volta aí deu cabeçada no chão aí veio com esse cabelo por causa disso arrepiou tudo não eu vou morre quem sabe nadar até isso as pessoas de hoje estão meio esquisitas irmãos estão esquisitas eles querem fazer coisa agressiva o Schumacher corre na Fórmula 1 a 300 por hora numa reta 300 a velocidade que você fica é agora é agora que eu vou voar vai praticamente ele está morto porque foi andar de esqui bateu numa árvore lá e entrou em coma até hoje não sabe nem como ele está está definhando não sei nem se já morreu o outro corre forma na Ford essa semana de madrugada bateu na Ianguera morreu que ele acha que está na Fórmula Ford quando está guiando também é contramão ainda na contramão ele acha que é dono do mundo eu posso eu não morro morre sim faz as besteiras que você morre é Daniel vou contar a sua esse negócio de jogar álcool sabe ficar brincando joga álcool joga álcool o álcool voou nele grudou todo pedaço de revista assim nele sobrancelha foi para o espaço era bem jovenzinho sabe essas coisas de jovem e depois a mãe chega e o desespero e a culpa culpa do pecado estava tudo lá marcado ficou sem sobrancelha ai tinha um fogo um homem foguete não é um fogo não dá para brincar não nós fomos em uma igreja batista esse cara nem gostava de mim todo mundo que vê eu a primeira vez não gosta de mim mas depois se apaixona ai meu Deus ai ele foi num show nosso lá assisti lá em Goiânia num rio vermelho naquele estádio lá lotado aquela vez nossa foi aquele que o Eliel caiu num buraco lá porque não dava para enxergar do vestiário eles fizeram uma ponte e o Eliel estava lá mas começou a apertar ele quis fazer xixi perguntou Ivo agora a gente não toca nessa música onde é o banheiro e tal né o Ivo falou vai reto ai nós só ouvimos o grito e ele caindo sabe aqueles desenhos o cara vê o alto com óculos aqui ai o trompete na cabeça não e esse pastor foi não queria ir a esposa queria abençoar a igreja não vamos ver a voz da verdade ah não quero esse cara é irreverente ele dança ai ele senta no chão quando ele estava na arquibancada irmão eu sentei no chão estava milhares lá né eu ia saber falei ó Jesus louvou ele fez um sermão dele bem aventurado da bem aventurada sentado e eu vou cantar sentado porque Deus porque Deus veio no meu coração não minha estética falei lá tá vendo mulher tá vendo falei que esse cara é irreverente esse cara é sacana não sei o que ele falou Carlos eu ouvi uma voz falando assim comigo por que que ele não pode me louvar assim ai ele parou logo falou opa o que é isso eu não pensei isso não ai começou a consumir CD DVD ai fui na igreja dele eu e o pastor Alineano vamos lá abenço e batista caindo no chão e demorando cheio do Espírito Santo não eles estavam cheios do Espírito Santo aquela época do sopro assoprava e pá nunca eles tinham visto isso era aquela igreja que passava pernilongo você ouvia e lá e pá caindo no chão ai o pastor desse também o pastor dá isso ai pra mim como dá vai lá e faz em nome de Jesus e ele ah mas não sei vou tentar ai foi perto do membro dele assim falei assim não dá está sem convicção nenhuma está sem convicção ai ele foi eu fui eu fui paralelo com o meu ventinho né ele eu o cara caiu rapaz não é que dá certo esse negócio começou a derrubar todo mundo rapaz no outro dia veio um negão meu amigo uns dois metros um negão dois metros a metragem dele o cabelo mais dois e meio entrou assim irmão no culto estou cheio estou cheio de escorpião falei meu Deus do céu nossa senhora deles tudo cheio estou cheio de escorpião mas me deu uma força irmão mas me deu uma força vou pegar esse negão fui lá mas fui com uma nem pensei não pensa irmão que se pensar você não faz então não pensa fui lá em nome de Jesus diabo sai de satanás ele caiu no chão irmão ele soltava uma baba ele soltou uma baba acho que os demônios saiu tudo na baba rapaz no outro dia ele estava de terno cabelo cortado falei ô pastor é esse aí ele falou rapaz esse aí bandido traficante estuprador começou a dizer o currículo do cara falei ainda bem que o senhor avisou agora senão não iria não cara ela dá para virar não poder de Deus o homem de Deus pode não somos nós é aquilo que habita dentro de nós não é mas você pode não é aleluia vamos para o fim é da minha telha ele vai sarar mas vai saber quando Deus prometeu mas vai saber quando ah não quero ser pastor mês que vem quero ser ungido quero ser ungido irmãos tem gente que é uma benção quando você vira o diabo vira o diabo é verdade que ele não está preparado eu lembro de um cara que entrou na nossa igreja o cara era médico novinho ele novinho lá no bairro paraíso oh porque vocês estão muito no banco aí começa com esses negócios vocês estão muito no banco irmão vocês tem que trabalhar tem que ir lá na prainha a prainha é onde eles traficavam e todo mundo fumava lá livre lá num lugar que tem chama prainha todo mundo cheira lá à vontade falei irmão vai você ah então eu vou ficou 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 o outro foi no meretrício na zona não porque eu tenho que ir não sei o que eu vou ficou ficou uma vez eu e o Leonel nós éramos jovens você tem aquelas aquelas coisas de impulso só pra agradar a Deus mas não era feito vamos distribuir folhetos na zona eu e o Leonel o irmão da Liliane vamos e pra entrar elas tudo na escada um, dois e não ia fomos olha nós estamos aqui dando um folheto aqui pra vocês ela vai aquele lugar vai pra Itu vai não sei o que vai pegou passou no genitálio o papel nós saímos num pinote irmão a missão não foi completa a missão não foi completa é quer fazer pra falar que está fazendo alguma coisa pra Deus faça espontaneamente irmão que tem hora que é bom nem pregar tem hora que é bom nem pregar não é porque Deus às vezes não está com você nesse negócio você força uma situação tem hora que fica quieto que é melhor e se for pra pregar ele vai te impulsionar vai abrir tua boca vai pôr a pessoa na tua frente a pessoa vai pedir pelo amor de Deus prega o evangelho pra mim mas porque a gente quer fazer a coisa da cuca quer ser rei antes da hora não faz natural não é verdade tem que ter conhecimento da bíblia também o cara já quer partir em Gênesis e Apocalipse ele já quer saber tudo Samuel não Samuel quando era moleque ele perguntou ele fazia perguntas pra mim já queria já queria saltar alto pai Jesus ressuscitou falei ressuscitou e os ossos dele falei mas se ele ressuscitou filho mas ele era moleque mas pelo menos perguntou engraçado ele ressuscitar os ossos a caveira ficasse lá Jesus ressuscitou é tudo gradual a gente vai aprendendo vai conhecendo vai conhecendo a si mesmo lembra nós no acampamento bem novinho eu jurandir José Luiz também estava junto nossa poder tem que ter poder né e sentado o lago assim perto da gente a gente punha o pé tem que ter poder fala sério irmão e se a gente em nome de Jesus andar sobre as águas aqui falei vai você primeiro vamos ver vai você se você ficar eu vou tudo da cabeça coisa da cabeça da gente e morre e morre três coreanas do sul porque lá na Coreia deu um dos maiores avivamentos do mundo que a Coreia do sul teve guerra interna né Coreia tanto que hoje tem a Coreia do Norte Coreia do Sul havia muita guerra perseguição matava-se crente punha no sepulcro a família inteira enterrava hoje na época a igreja local tinha cinquenta mil só a igreja local e naquela época ele tinha um milhão de membros e três irmãs quando você tem uma missão quando for pregar tipo da avenida do estado encheu de água as três lá não nós temos que fazer a missão mas está chovendo passou já o nível da água já está alto não mas Jesus diz Pedro andou sobre as águas se eu estivesse lá eu falava Pedro andou mas você não chama Pedro nem ele está te chamando também o negócio é esse você chama Pedro Jesus só falou para Pedro porque se os outros sismas ah meu amigo se Tiago o sismo aí é para o vinagre Pedro vem quando Jesus fala vem vai mas você não falar fala eu estou sem fé pronto pelo menos você vive está sem fé mas você vive foram atravessar irmãos as três vamos em nome de Jesus Senhor Pedro andou nós vamos andar morreu morreram as três foi uma vergonha para a igreja porque saiu estampado no jornal três crentes uma fé estúpida serviu de irmãos se o Espírito Santo habita em você você tem discernimento você sabe o que é bom o que é ruim você discerne bem e de ninguém é discernido está escrito certo agora Azael quando está na mente dele o poder e que Eliseu falou você vai ser rei da Síria o cara era servo ele bolou mas tudo bem se você ele vai o que ele tinha falado vai sarar mas morrerá se eu antecipar foi o que ele fez falou não sei quando vai morrer vai que esse bicho dura dura 30 anos eu vou esperar 15 para terminar sucedeu ao outro dia que Azael tomou um cobertor molhou na água estendeu sobre o rosto de Ben-Haddad e ele morreu e Azael reinou em seu lugar pronto está aí a história eles podem aprender muito deixe o tempo ser tempo da sua vida se você pegar o 10 de segundo reis Jeú acabou com a casa de Acabe aquele rei essa novela que vai passar agora na Record Jezabel primeiro ela não era crente ela era fenícia já casou com uma pessoa que era idólatra não dá certo irmão crente casa com crente espírita com espírita ateu com a toa e vai embora se não não dá certo não Jeú acasou sabe acabou com tudo isso olha o 32 do 10 naqueles dias começou o senhor a diminuir os termos Israel porque Azael olha ele aí os feriu em todas as fronteiras de Israel o profeta tinha razão ele se antecipou e acabou fazendo tudo aquilo as grávidas ele rachava no meio matava as crianças roubava os espojos não é um homem que antecipou Eliseu viveu como Eliseu servo do Deus vivo tanto é que depois de morto ainda ele ressuscitou gente depois de morto pode alguém não saber mas Eliseu ficou doente e morreu tinha que morrer e fizeram o corpo dele assim não é é puseram o corpo dele numa cova mas ela estava aberta quando um cara morreu da cidade foram lá enterrar o cara acho que na mesma cova ou sei lá aí viram os inimigos invadindo a terra gente inimigos estão invadindo pegou esse cara e jogou em cima de Eliseu gente na hora que pegou nos ossos de Eliseu o cara ressuscitou imagina a cena imagina essa cena Samuel até representou em Arujabel não sei se vocês lembram não é os ossos eu não sei quem era era alguém magrinho que era só os ossos não é os ossos de Eliseu agora a que eu não aguentei de Arujabel foi do pastor Mário tinha que passar essa coreografia à noite Elias ressuscitando morto o irmão sofreu que Elias subiu em cima do corpo do cara boca na boca olhos nos olhos corpo no corpo e no ensaio gente e no ensaio quando eu vi foi o dia que eu quase morri derri de verdade me deu quase um ataque quando eles estão lá o moreninho embaixo a hora que o Marião deitou em cima pastor Mário ele está lá mesmo na festa deixa ele comer lá meu amigo o Gui eu falei comecei a falar ainda estranho mas eu ri tanto caí no chão de rir assim eu perdi o fôlego mas essa é a história de Azael e essa é a história do homem de Deus homem de Deus mulher de Deus onde você pisar alguém vai falar lá vem eles então escola dominical o que aconteceu hein seis horas da tarde viu acho que é o pastor Mário que vai dar dez horas aqui da manhã quem vai batizar em nome de Jesus quem está feliz diga amém quem não está paciência então nós vamos voltar para casa e dizer muito obrigado Jesus muito obrigado Jesus muito obrigado igreja de Osasco logo sai o DVD está quase no fim aí Obrigado.